Música E aí galera, beleza com vocês? Brick na área trazendo mais um episódio da nossa série aqui de Five Nights and Freddy's Security Breach Cada episódio um mod diferente, não só um, vários modos diferentes E a gente finalizou a última parte chegando na crash dos animatrônicos do Mondrop, Sunrise, entre os outros Antes de tudo pessoal, como eu falei, eu vou estar utilizando somente o hack de câmera Porque nesse episódio eu preciso mostrar uma parada pra vocês Nosso primeiro mod de hoje é o nosso Gregory Fred Sim, o Fred agora está no lugar do Gregory Mas esse é o único momento que vocês vão conseguir ver isso aqui Porque eu preciso hackear a câmera dessa forma aqui pra vocês poderem ver Então, quem viu viu, quem não viu não vai ver mais Ok, continuando aqui, não vou revelar quais são os próximos mods que vão ter Vou deixar tudo de surpresa, a menos que tenha na capa aí vocês já estão ligados no que vai ser A crash é bem legal porque vai ser o momento do Sunrise e do Mondrop que vão aparecer Então vai ser muito da hora Vamos embora, sem muita enrolação aqui, nem vou enrolar Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, cara Provavelmente eu deixei alguma coisa passar Eu vou deixar acontecer, tá? Se eu deixar algum item pra trás, vai desculpando aí Que eu não me lembro exatamente a localização de tudo não, desde o lançamento É, bem essa vez eu utilizei o mod Do Sunrise is in the building Que eu gostei demais desse mod aqui Achei que ficou muito da hora Ele é extremamente bizarro, como vocês conseguem perceber E que ele teve bastante trabalho Então nada melhor do que trazer ele novamente aqui no canal Já que foi um mod que eu gostei muito Vamos derrubar aqui Eu vou pegar um upgrade aqui pra lanterna que tá ali dentro desse negócio Ok Gente, eu coloquei o rack de stamina também Pra poder agilizar mais nossas gameplays A gente já conhece tudo aqui, né? Tô na velocidade da luz aqui Só num passinho aqui, ó Essa parte é muito fácil, né, véi? Você vem aqui num instante e é descartado o Sunrise Se vocês pararem pra pensar Esse episódio passa muito rápido Esse episódio do Sunrise e Moondrop Cadê ele? Cadê ele? Ó, já tá lá Tá usando o rack, né, Sava? Enfim Vamos lá Deixa eu pegar aqui minha lanterna Lançou a lanterna Minha primeira Primeiro item que a gente vai pegar Ah, dá pra ver a mãozinha do Fred O dedão aqui, ó Dá pra ver o dedão do Fred Mas enfim O nosso objetivo aqui Eu vou salvar o jogo Porque se der ruim Já tá tudo salvo Eu espero que todos os modos que eu coloquei Estejam funcionando Porque faz muito tempo Vamos pegar aqui nosso cartão de segurança E agora o melhor momento Não! Não! Um dos modos que eu mais gosto é este aqui Fica extremamente Muito, muito, muito bizarro, cara Muito bizarro Bizarro demais Bom, aqui eu vou ativar o meu modo de speedrun, né Como vocês tem costume Já sabe como é que é Tá ali, atacado Vai começar a voar Vou começar a bagunçar com a vida dele aí Dificultar um pouquinho a vida dele aqui Vamos derrubar uns itens aqui Pra atrasar ele o máximo possível Dessa forma a gente vai distraindo ele E vai conseguir pegar todos de uma vez Só se ele me entrolar de alguma forma aí Eu não estiver preparado Primeiramente eu gosto de vir aqui Ativo Já volta correndo Se a gente não bater de frente com ele aqui Tem mais essa Ok, não bater de frente com ele Eu venho aqui Já vou ativar aqui do lado Ele tá ali ocupado Eu passei direto Tem que subir aqui Subiu, vem Você vai sair de frente com o outro Aqui na parte de cima Já ativa Vem Entra aqui Passou Corre, 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 corre Vem do lado Pega aqui também Corre, 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 corre Corre, corre, corre Esse outro é um pouquinho confuso Só vim aqui pro final Correu, girou Pega a escadinha E já era Speedrun, meu querido Speedrun É muito usando de profissão aqui Meu compadre É, velho Será que mudou alguma coisa? Cara, eu tô entalado O Gregorio não tá passando não, mano Tô entalado aqui, velho Ué, mano, não tá passando? Vai Passou agora com muita dificuldade Ele passou, cara A galera falou que teve algumas coisas novas Aqui dentro da Daycare Mesmo não reparei nada diferente Talvez no primeiro dia lá Que eu joguei na atualização Eu tinha dito que mudou alguma coisa Mas eu jogando agora Não consigo perceber algo diferente Nessa parte Mas enfim Vamos lá Vamos continuando aqui Esse momento é que os outros mods Vão aparecer, tá? Então vamos ver se tudo funcionou Primeiramente eu vou recarregar A bateria aqui da minha lanterna Braba Bela demais Brabíssima Vamos salvar a nossa gameplay É sempre muito interessante Tem um jogo que te dá Insta kill Hit kill aí, mano É bom tá sempre salvando Agora sem muito mais Enrolação Deixa eu ver se vai funcionar Pop Goals Exatamente Funcionou Que bom, cara Cara Ueta, tá super bugado Mano de Deus Então Eu não me lembro exatamente O nome de cada um deles Tá, pessoal Eu vou ficar devendo isso aí pra vocês O nome de cada um deles É Sarah Pop Goals Eu não me lembro muito bem No vídeo Eu fiz um vídeo exatamente Só deles aqui no canal É um vídeo muito bom Ficou muito legal A galera curtiu demais Nesse momento aqui Tem muita coisa pra pegar Tá, se você aproveitar Que tá com ele Aproveita Já desce aqui Tem um item aqui O ruim é que Sunrise Moondrop A Puppet No caso Pode aparecer pra encher o saco Mano, olha isso aqui Que fofinho, cara É muito fofinho, cara Vamos lá Pra quem não sabe Pop Goals É uma fã Gamer de FNAF Aí Vem atacada também Muita atacada E é muito boa Pra os jovens Que gostam de FNAF Super recomendo Dar uma pesquisada Sobre ela Gente, eu não me lembro Se tem alguma coisa Dentro do banheiro Assim Alguns itens Provavelmente não vai pegar Todos os itens do jogo, não É mais pra mostrar os mods Até porque a gente já tem Uma série pegando os itens Aqui, né Mas deixa eu dar uma explorada Aqui rapidão A bateria tá demorando, né Eu botei bateria infinita Eu acho que não Melhor ainda Tomara que não Tomara que Não acabe, não Mostei todos Mostei o mod Mostei Eu já tô com Essa daqui Deve ser a Chica Se eu não me engano O modo da Chica Ou é aquela dali Eu não sei É, essa daqui é a Chica E aquela dali é a Roxy Pelo grito dela Reconheci facilmente Tá, vamos subir Nunca tinha reparado nisso Eu nunca tinha reparado Nesse elevador Ah, já Reparei sim Esse elevador Sempre esteve aí Agora é o momento Que tudo pode dar ruim Tudo pode dar ruim Agora nesse momento Tem uns presentes Agora nessa sala Eu não sei qual Exatamente Ele tá aqui Em algum lugar, véi Não tô vendo ele Só escutando É melhor eu ir embora Melhor eu ir embora E depois Se eu quiser explorar Pegar algum item Tem que sair olhando Sala por sala aí Porque vai ter alguma Alguma E vai ter algum item sim Tá corrigido ele aparecendo ali Ele não apareceu pra mim não Melhor ainda Vamos embora Vamos ver se vai aparecer O outro mod também Nesse momento eu vou usar O Hike de Cam Pra mostrar pra vocês Senão não vai dar certo não Consegui Cara Mano Vocês não sabem O tanto de mods Que eu tenho aqui guardado E o tanto que é confuso Saber qual é qual Glitch Trap Dentro do FNAF Que da hora Mano Que da hora Vai embora Bicho Já fiz também Um vídeo Exclusivamente Do Glitch Trap Dentro do FNAF Security Breach Eu mostrei Todos os momentos Em que ele aparece Ficou um vídeo Muito bom Dá uma conferida Aí também Que vocês vão gostar Hashtag Confia Tá bem legal Aquele vídeo E vamos continuar Aqui nossa gameplay Acabando essa conversa A gente vai pegar O elevador E não me lembro mais Do que tem que fazer Mas eu já tô me lembrando Do susto do Staff Boot Porque eu já tomei Muito susto nele E eu não vou Sofrer esse susto de novo Com medo Eu pensei que alguém Tava me seguindo Cara Eu tô achando Que a bateria Tá infinita Mas eu não me lembro De ter colocado Bateria infinita Não Se eu não me engano Gente Se eu vim aqui Agora A gente vai ter acesso A essa porta Aqui Não temos acesso A essa porta Sério Cara Isso é muito bugado Né Esse Painel aqui Vé O cartão Ah não Não tem acesso Agora O acesso A essa porta Depois que a gente Dê aquele encontro Com a Vanessa Esse aqui A Vênia aparecer E a gente vai ter que correr E o Fred Vai estar todo quebrado Aí você já Na hora que você escapar Ali daquela sala Ali daquela sala Você pode entrar Nessa porta ali Já vai estar disponível Pra gente Dessa vez não Dessa vez Que parece que chegou Na atualização Não sei se foi esse mapa Alguma coisa assim Do tipo O mapa em si Parece que mudou O mapa Agora no mapa Vocês conseguem ver Eu não sei se são mod Meu Ou é porque Veio da atualização No mapa Agora você consegue ver Os locais De save O nome Algumas Cois Algumas marcações Deixa eu voltar aqui Pra ver se tem alguma coisa Mais É Marcações Locais de save Escadas Que tá marcando ali Vejamos aqui Algumas áreas fechadas Ainda tem coisas Que não tem O símbolo aqui Pra marcação Isso eu não Realmente Eu não sei se veio Nessa última Atualizações Eu acredito que aqui É a área do boliche Tanto que tem a bolinha De boliche aqui As fastcades aqui Aqui é a área De fiperama Ok Sempre tem um Aqui é o labirinto Legal Rocks Wasteway Legal Aqui a cozinha Da Chica Cara Olha só Ó Um drop sunrise Área do monte golfe Fast blast Tá bem legal Café Área da cozinha Que que isso aqui Que peças e serviços Esgoto Poderia ter colocado Em português Mas tudo bem É melhor do que Não existe esse negócio Melhor do que nada Tem que ser tudo E pronto Esse negócio Da gente aceitar Tudo do jeito Que é Já não existe Isso não Mano Bora lá É o jogo Não é grátis Tá Tem essa questão Quando é A gente aceita Mas não é Bora lá Agora Agora Eu acho que Eu tenho que subir Eu não me lembro Ah Eu não me lembro Muito bem Galera A verdade é essa Eu acho que eu tenho que subir Tá Bora lá É que eu tenho Acho que é Aquela área Do mexicano Arô Tá Ele tá falando Mas não tem Legenda 10 de 10 Chegando aqui Também não tem nada Depois que a gente Vai vir aqui Requer um item Que a gente não tem 10 de 10 E ali É o chips Tava perdido Já tô escutando Mas não tô vendo Ela vai tá lá dentro Aí deu certo O jogo já salvou né Vou bugar aqui o jogo Tenho como bugar aqui ó Ó E pega esse item Ela é um bug não É só pular direito Ok Bom Isso é bom Vou voltar As vidas ruins Da Roxy aparecer Aconteceu comigo Então é melhor A gente já sair logo Não pisa Não chama olhada aí Que deselegante Aqui também tem vários itens Nessa área Pra tá coletando E aqui tem os animatórios Mais chatos que tem Mano Lembrando Derruba aí ó Derruba aí os negócios Se eu não me engano Aqui tem uma Ali na frente Ali na frente Tem também um Nossa senhora Se fosse um animatrônico Brabo Teria me morrido Ali na agora Nada 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 Essa daqui é a área De segurança Onde ela vai ficar Vigiando Tá fechado É dali onde a Roxy Vai ficar indo E voltando Tem esse animatronic Aqui Staff boot aí Passando Um lado pro outro Tem um item ali Dentro daquela sala E cadam Meu Deus do céu Ela apareceu bem ali Eu não lembrava Que ela aparecia assim não Mano O que mais Cadê aí bicho Ah eu esqueci de colocar o mod Pro mini DJ Man Eu não lembrei do mini DJ Man Desculpa aí viu galera Vai ser ele normal Eu acho que vai ser ele normal É vai ser ele normal Desculpa Esse aí eu não lembrei mesmo Se eu não me engano Eu só tenho um mod Pra ele Um ou dois mods Eu não me lembro O recente da Mango Que o nosso querido In the building Preparou Ok Ok Essa área é bem Complicada Pra quem tá jogando A primeira vez Porque pode se vacilar Aqui já Elvis Que é a área Em que você vai ficar Dentro da sala de segurança De vigia aí Mas muito cuidado Porque pode dar Mas cara Vassula aqui já era mano Pra quem tá começando A primeira vez Que não conhece Muitas mecânicas do jogo Esse é o momento Que pode se atrapalhar Um pouquinho Eu dei muita sorte A primeira vez Porque o jogo bugou Simplesmente eu fiquei No canto de parede Que os bichos não conseguiam Me ver aqui Mas bugou o jogo A primeira vez Acho que tava em live Chegando aqui Eu não sei o que aconteceu O que eu fiz Foi pegar o badge Não entre pânico Os animatronos Só vão querer te matar Só Olha ele aqui Monty Monty Cadê a Roxy A Roxy eu não achei ainda A Roxy tá aqui Bem na minha frente Tá no corredorzinho Pra qual lado Monty tá indo Ela vai para o meu lado Daqui Onde ela baixa aqui Ou aqui Não me lembro muito bem Vou ter certeza aqui Ela não tá aqui Então levanta Pra não gastar bateria Levanta É Todos os dois Tá aí Ela tá batendo lá Desistiu Só que o Monty Tá chegando Ele vai dar Os tapinhas lá Eu não sei Se eu já posso abrir Com ele ali Já abri Ela tá do lado De fora Tá vigiando lá E ele veio Pra cá Pra esse corredor Ela vai voltar A qualquer momento Ela veio pra essa porta O Monty tá aqui Deixa eu ver Pra onde é que ela vai Ele tá aqui Ok Show Todos os dois lá Direita e esquerda Direita e esquerda Esquerda Ok Show Nice Ele tá lá Na portinha E ela tá aqui Embaixo Não tô vendo ele Então não vou Vacilar Ainda temos um minuto Ela tá batendo na porta Cadê ele? Ele ainda não chegou Aqui Mas já vai chegar Então Calma aí Ela tá chegando Aí Encostou Ela eu acho Que já saiu daqui Então abre a porta Deixa eu ver se ela já saiu Dali Já tá lá na frente Já Ele já vazou daqui Abriu Esse é o momento Five Nights Existe um vídeo Uma animação muito legal Sobre o O final Um final alternativo aí Do Security Breach Que realmente deveria ter sido Aquilo Cara Muito bom Muito bom Eu vou fechar todas as portas Porque já tá no final Já Só pra garantir Vai fechar Cinco Quatro E a gente conseguiu De primeira Existe um final alternativo Muito bom Que é nesse estilo Assim Ficar olhando câmeras De segurança Colocando fogo Num homem do ruim Lá E aparece o blob É bem legal Tem vídeo aqui no canal Dá uma conferida aí Pessoal Dá uma conferida Vocês vão gostar demais Vamos aproveitar pra salvar o jogo Ok Vamos salvar o jogo aqui Sim Vou continuar só mais um pouquinho Deixa eu ter certeza De onde é que ela vai tá Eu acho que ela já desaparece daqui Já vai diretamente É Cada um já tá no seu quadrado Ué A porta já abre normalmente Tá na frente Ok Agora tomar cuidado aqui Pra não vacilar Olha ela ali Ninguém me viu O jogo tem isso De dar um susto Que não existe Aí Ela foi embora Uma dica pra quem tá começando agora Aqui Quando você chegar em 6 horas da manhã Que zerou o jogo pela primeira vez Você vem aqui nesse local Novamente nessa porta E Será um dos finais alternativos Tá E é um dos Bem legais E bem cheio de polêmicas Aí Sobre duas venas Ter a irmã E por aí vai Tô tentando acessar as câmeras Ah tá Já tô na câmera Já véi Tá Eu tô Aonde meu Deus Eu tô Eu tô bem aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Ela tá passando do meu lado Come on out Você vê o que ela vai fazer Se ela vai continuar aqui Ou se vai voltar Ou se vai avançar pra cá Aqui Se eu não me engano Tem um item Olha Tem um item Uma caixinha aqui Uma caixinha aqui embaixo Que eu não vou me atrever a pegar Já vou correr daqui Vamos embora Ela Se eu não me engano Ela consegue abrir aquela porta Então toma muito cuidado Nessa hora Deu bom Deu bom demais Cara Eu vou embora Tem um item ali também Não vou pegar Agora a gente vai ver O Glitch Trap Você viu O pé do Do Fredão Ali Ok Só dá pra ver o dedão Só, cara Queria muito Que a Vanessa Não fosse a Vanny Cara Na moralzinha Eu gosto da Vanessa Pegar aqui A chave de fenda Pra poder Arrumar nossa saída Vamos aguardar Pelo Glitch Trap Vamos dar aquela Bisoiada nele ali Agora ele tá vindo Oi, meu querido Mas tu é Um bicho Por trás do ruim Aí E Melhor não vacilar muito Com ele Então vamos embora Esse pinto agachado Tá, tá não Tá, eu tô com medo De morrer Tô com medo De morrer Tá, ela saindo Ele saindo ali O cara vai trabalhando Com os mods Aí confundo Né, véi Eu poderia ter ido embora Tô ligado Deveria ter alguma coisa Me informando Qual câmera Eu tô usando Você não Fica Você não sabe Muito bem A câmera Que você tá usando Vai, tá passando Do meu lado Tá subindo as escadas Nice Eu vou aproveitar Que tá subindo as escadas Vai vir nessa sala aqui Aqui tem um item Bem legal, cara Vem aqui, ó Tem muitas coisas Tanto aqui Como ali do lado Se eu não me engano Lá na frente também tem Super recomendo Vocês virem aqui Pra pegar esses itens Alarme falsa Na frente aqui Tem alguma coisa Tem, não Bora sair daqui Vamos só pegar o elevador E já é Vamos lá Se receber essa mensagem Venha pra entrada Do Roxy Raceway No segundo andar Eu empilhei algumas caixas Para que você possa Pular a cerca E me encontrar Alguma coisa A gente tá interferindo No meu sinal de comunicação Venha para o Roxy Raceway Posso ouvir você Estou indo lá Só se for agora Meu querido Vamos lá Galera, não esquece Se você tá assistindo Esse vídeo até agora É porque você tá curtindo Meu querido Então aquele big like Se inscreve Ativa o sininho de notificações Para não perder nossos vídeos Lembrando que essa série aqui Só existe porque vocês Pediram Estão apoiando Ela tá demorando Um pouquinho mais pra sair Eu tô esperando aí A galera Eu não quero postar Todos os dias não Sabe? Às vezes sai um modo legal aí Eu vou aproveito E coloco ele assim De última hora Até aparecer uns aí Tem um da Mango Também apareceu No lugar do Do Mount Eu acho Da Roxy Se eu não me engano Enfim Bom No final desse corredor Já que Eu tenho que cuidar Eu tenho que tomar cuidado Com a Vena Ela pode aparecer Se eu vacilar Ela tá me perseguindo Procurando E no final do corredor Vai ter um Cadê ali? Vamos pegar aqui No final do vídeo Deixa quieto Está acontecendo de novo Alguma coisa Está acontecendo de novo Eu perguntei no último vídeo Se vocês gostariam Que eu ficasse lendo os arquivos Boa parte de vocês falaram Que não precisava Por isso que eu não tô lendo Vocês sabiam que A partir daqui Vocês já podem zerar o jogo Quem não sabia Fica sabendo aí Tá bom? Vai subir em cima Eu já tenho um vídeo Aqui no canal Revelando os segredos do jogo E é A maneira mais rápida De zerar ele aí Five Nights and Strides Subiu aqui Meu querido Chegou lá Fred tá batido no chão Até morrer É bem legal A gente já vai finalizar O vídeo aqui Porque eu vou salvar Só que temos essa cena aqui Do Fred O Fred passando mal Aí O riboliço Aí Ó Enquanto ele tá conversando aí Mano Você pode vir aqui do lado Vem aqui em cima Um item A caixinha de presente Se não me engano Ali ó A máscara da Roxy Se não me engano Tem algum aqui Atrás Tem Uma delícia gelada Procure pôr o pé No passe dos bastidores E depois Acha um jeito De ligar o elevador No espaço de ensaio Encontre um passe Para os bastidores Na sala De ensaios Salvando o jogo Aqui A gente vai finalizar Também A nossa gameplay Por aqui também Jovens Galera é o seguinte Muito obrigado Todo mundo que assistiu Não esquece Aquele big like Pra ajudar E mostrar ao Youtube Que vocês gostam Dessa série E vocês querem Uma continuação Assim que eu ver Que a galera Curtiu A continuação Curtiu Eu percebo Que vocês querem Uma continuação Eu venho aqui E gravo Então essa série Só existe Porque vocês estão assistindo Muito obrigado Todo mundo que assistiu Até aqui Valeu Fui